Boa tarde, 1h37 e hoje para Rio Preto, toda a região, estreamos a hora da verdade. Nós vamos bater esse martelo aqui diariamente e deixar bem claro para todo mundo que nós vamos fazer o que é justo, nós vamos fazer a verdade. Vamos sempre dar os dois lados. E agora não vamos tratar apenas de direito do consumidor. Vocês já conhecem a nossa história, a nossa labuta defendendo o cidadão. E aqui nós vamos tratar então as causas do consumidor e o direito de forma geral. Fatos que acontecem em Rio Preto, região e no Brasil e até no mundo. Você vai poder participar. E olha, é importante você saber que essa participação você vai fazer por WhatsApp. E eu quero que você mande o seu WhatsApp para nós, pode fazer o vídeo. Sabe, faz o teu videozinho, mostra aquele fato inusitado que aconteceu, aquele desrespeito com o cidadão. E nós, aqui na TV da Família, você vai ter o seu espaço. E hoje, na hora que você chegar em casa, comenta com todo mundo. Você que vai chegar no trabalho, comenta com a turma lá também, que a hora da verdade está no ar para poder defender a população, fazer os seus direitos valerem. Bom, e para começar, já começamos com um barulho grande. Que aqui a gente, como diz o Caipira, nós não temos medo nem da onça. Não vai ser do rastro dela. E hoje, nós vamos trazer um caso que envolve centenas de cidadãos, que envolve a educação. E quando fala de educação, gente, para mim bate muito forte no peito. Falou de educação, mexeu comigo. Estamos vivendo uma grande injustiça com mais de 100 educadoras de creche da vizinha Mirassol. Roda o VT aí para o pessoal, gente. Para este grupo de professoras, a educação de Mirassol está em luto. Eu recebi o elogio de uma mãe que falou assim, nossa, a gente chega aqui e cada dia tem uma coisa diferente, que você está trabalhando com eles. Eu falei assim, muito obrigada, né? Obrigada pela valorização. Então, pelo menos, os pais estão valorizando o trabalho nosso. Infelizmente, o poder público não está fazendo isso com a gente. Ele está acabando com a nossa carreira. Ele destruiu a nossa carreira. A prefeitura moveu uma ação para modificar o plano de carreira de magistério, o que levou com que a remuneração destas educadoras de creche diminuísse mais da metade. Que, inclusive, ele fala que nós não éramos concursadas para o cargo de direito, que era o cargo de professor. Só que aí nós nos aparamos em uma lei federal e que fala que essa transposição de cargo dentro da educação, se nós não saímos do nosso campo de atuação, é sim válida e legítima, né? Essa é a questão, é legítima. Segundo o artigo 5º desta Lei Complementar do Município, os empregos públicos de berçarista municipal e monitor ficam transformados em emprego público de professor de educação infantil, com as respectivas quantidades, referências salariais, cargo horário, requisitos e atribuições. Mas com a ADIM, isso foi vetado. Eu tenho pós-graduação, eu me formei para isso e eu estou na sala de aula para isso. Eles me colocando como monitora ou berçarista, eu estou assumindo o meu papel de professor, porque eu estou assumindo a sala e eu tenho, de uma maneira ou de outra, eu vou ter que desenvolver trabalho pedagógico, socialização das crianças. Então, eles reduziram o nosso salário, mas para que continuemos da mesma forma que era antes. É coisa, assim, surreal. Você ver o seu salário cair pela metade e o tamanho da desvalorização que isso está gerando. Olha, nós temos feito muitas reuniões, indo atrás de advogados, a gente tem uma comissão, nós estamos correndo atrás porque a gente sabe desse nosso direito. Nós sabemos também dos nossos deveres, que nós não temos deixado de cumprir, mesmo tendo aí tanta desvalorização, mesmo sendo impedidas, às vezes, até mesmo de fazer algo com as crianças, mas a gente sabe que as crianças não têm culpa. Na capacidade de cada uma dessas professoras, que hoje estão sendo chamadas de cuidadoras, e nós não somos apenas isso. Nós temos dado, sim, o pedagógico, temos feito rodas, temos incentivado as nossas crianças a ter um desenvolvimento. Nilma é mãe de uma das alunas da creche e, por trabalhar em uma escola particular, fica ainda mais indignada. Eu trabalho numa escola, eu sei o quanto cada etapa é importante e eu estou vendo como está regredindo. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação como mãe que acompanha a minha filha é como que vai ficar a educação daqui para frente. Eu, como mãe, tenho o direito de saber para onde que vai, o que está acontecendo, e ninguém me responde nada. É uma realidade que, infelizmente, está regredindo, em vez de progredir. E a gente sabe que o futuro da nação depende dessa evolução. Eu achei que eu já tinha visto de tudo, mas quando eu penso que já vimos todas as injustiças possíveis, enquanto uns caminham para valorizar o professor, valorizar a educação no país, você vê professores sendo desvalorizados e lutando para ter o seu valor. Agora, deixa eu explicar rapidinho. A Graciela usou a palavra direito e esse é o nosso foco aqui. Na hora da verdade, nós defendemos os direitos, damos os dois lados e, se precisar de uma terceira opinião, nós também damos. No segundo bloco, o doutor Renato, que é advogado da associação, estará aqui. Eu também vou passar o posicionamento da prefeitura, para que vocês tirem suas conclusões. Mas eu quero dizer o seguinte, um prefeito anterior fez uma lei equiparando essas berçaristas que prestaram o concurso e tinham a qualificação de magistério, portanto, que estavam qualificadas para exercer aquela atividade. Eles simplesmente, de acordo com uma lei federal de valorização do magistério, equiparou elas a professoras. Mas ninguém deu cargo nenhum, não, gente. Vamos entender isso. Dá a impressão, às vezes, que deram cargo para elas, ninguém deu cargo nenhum. Apenas houve uma equiparação, já que tinham habilidade técnica para isso. Pois bem, agora o que acontece? Havia um entendimento de que seria inconstitucional, o prefeito precisando cortar a folha de pagamento. A dica que ele fez? Cortou onde era mais fácil. Cortou onde era mais fácil, mais simples, que é aqui, no professor. Foi isso que aconteceu. Agora, no segundo bloco, nós vamos passar para vocês o desenrolar da história. Vamos ouvir o doutor Renato e vamos ouvir também a nota da prefeitura, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Bom, gente, agora, como eu sempre digo, na hora da verdade, anunciar com a gente aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. Vamos falar da Tonelli Pneus, gente? Eu tenho meu carrinho, vocês também têm. E olha só, o cafulia de carnaval na Tonelli continua. Durante esse mês inteiro de março, eles fizeram preços imbatíveis, tá? Olha só, vou dar um exemplo. Pneu aro 13, a partir de R$ 119,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 1,99,90. Tem toda a linha, gente. Pneu aro 16, good year, hein? A partir de R$ 2,69,90. E sabe aquele amortecedor que é caro pra bonés? Lá tem amortecedor reman... Remanuf... Ó, pera aí. Compre com o apresentador aqui. Remanufaturado. Ô, meu Deus do céu, travou o negócio aqui. O remanufaturado... Agora aprendi em produção. A partir de R$ 99,90. E kit de revisão, pra troca de correia dentada, tensor, uma troca de óleo, todo esse kit e tudo, gente, por R$ 2,99,90. Isso pra carro nacional. Agora, a melhor parte de tudo, quero até agradecer o pessoal da Tonelli, 10 pagamentos no cartão de crédito sem juros. Meu Deus do céu, isso é bom demais. Parabéns, Tonelli. Anuncie com a gente aqui, lá na Avenida Nossa Senhora da Paz, hein? Lugar chique, o tendimento de primeira. E agora, pra falar em atendimento de primeira, doutor Renato Escoque. Se eu tivesse um nome desse, doutor Renato, eu ia ser governador, hein, doutor Renato? Faça favor, levanta aqui, por gentileza. Tudo bem, doutor Renato? Tudo jóia? O doutor Renato, ele representa a associação... Chega mais pra cá. A associação dessas professoras. Eu vou chamar de professora, né, Renato? Correto. Que pra mim são professoras, são formadas, têm um magistério, prestaram concurso pra isso, e eu queria que você contasse, resumisse o pessoal de casa, qual foi a injustiça. O que aconteceu, resumidamente? É, por iniciativa do Poder Executivo, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. Ah, então quer dizer que o atual prefeito... Exatamente. ...este atual prefeito entrou com uma ação dizendo que existiu uma lei inconstitucional. Exatamente, um artigo do plano de carreira do magistério. E depois do julgamento, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, de fato, esse artigo quinto era inconstitucional. Certo. Porém, o Tribunal de Justiça não versou em nenhum momento, doutor, em questão do salário. Perfeito. Você considerou legal a questão salarial. Inclusive, disse que as professoras receberam, durante esses sete anos, de boa fé. Perfeito. Então, é até redundante dizer, mas se eles consideraram que o recebimento foi legal... Exato. Portanto, aquele salário, que é o cascalho, que é o que interessa, estava legal. Exatamente. Perfeito. E aí, com o decorrer da modulação dos efeitos, que o Tribunal deu um tempo para a Prefeitura se adequar, ao bel prazer do Executivo, os salários foram reduzidos para mais de 60%. Meu Deus do céu, tudo isso, Renato. Chega aqui, Renato. Tudo isso, mas a perda é drástica, então. É uma perda significativa para um emprego fundamental para a educação. E a qualidade do ensino? Nós já falamos aqui dessa queda absurda da qualidade de vida desses professores. E a qualidade do ensino? Teve algum reflexo? O reflexo, ele teve de duas maneiras. Na parte, na estrutura social familiar dessas professoras e também na sociedade como um todo. É, porque o professor que não ganha bem também, chega para trabalhar, tudo bem, que eles são verdadeiros heróis. Mas o ânimo diminui também, né, Renato? Ficaram um pouco tristes, mas eu posso afirmar categoricamente para você que o empenho delas mesmo... É a devoção, né, ser profissional em nosso país. É um dom, é um dom. É bom, é devoção. E elas mesmo com todas essas adversidades, elas continuam fazendo um trabalho primoroso, porém, hoje a situação é um pouco mais complicada do que anteriormente, porque essa situação hoje, ela se encontra deficitária. Elas não podem realizar algumas atribuições que antes elas... Que antes elas podiam. Isso é gravíssimo. Muito bem. Fala uma coisa, tem uma solução para isso? Existe uma solução, Jean. Existe um projeto de lei complementar, isso a gente está falando no âmbito administrativo municipal, existe um projeto de lei complementar que vai ser apresentado para o prefeito através de alguns vereadores, porque a iniciativa dele... Tem que ser do executivo, né? Exatamente. Para não ser um vício de iniciativa, tem que partir do prefeito. E através dessa nova lei, desse plano, pode ser que tudo se resolva sem a tutela jurisdicional... Perfeito. ...que a gente está buscando no Supremo. Perfeito, perfeito. E tem um recurso também pendente, né, Renato? Tem, tem um agravo regimental no Supremo Tribunal Federal. Devo ir para lá a semana que vem, fazer alguns atos do processo. E a gente aguarda também o posicionamento da primeira turma. Boa sorte para você, parabéns pelo trabalho. Aguenta aqui um pouquinho? Aguenta. Obrigado. Obrigado. E nós vamos voltar nesse caso ainda. E agora, gente, eu quero explicar para vocês aqui uma sistemática nossa. Nós vamos, sempre que nós tivermos algo de bom que alguém fez, Produção, joga ali para mim. Azul, 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 azul. Quando tiver algo de bom, aqui, ó. Vai ser bola azul. Fez algo legal? Nós vamos dar um beijo aqui e mandar a bola azul para a galera. Agora, eu vou estrear hoje, infelizmente. Joga aqui, Produção. Olha ali. Eu vou estrear hoje e não é dando beijo. Eu vou estrear e dando, é um bicudo. Uma bola preta. Bola preta. Fecha aqui em mim. Bola preta. Eu vou ler, vou ler a justificativa do município. Vou ler para vocês. Daqui a pouco, voltar. A hora que nós voltarmos do segundo bloco, eu vou ler a justificativa. Mas eu quero já dar a bola preta aqui. Por quê? Se houve uma lei considerada inconstitucional, se nós sabemos que elas têm a qualificação para exercer aquela função, se o problema foi a nomenclatura e as atividades, os requisitos, por que não corrigir? Façamos uma nova lei. E eu estou doido para pegar a bola azul para o prefeito. Eu quero dar a bola azul, prefeito. Então, meu apelo é esse, senhor prefeito de Mirassol. Vão valorizar as meninas, os meninos, as professoras. Eu quero dar a bola azul, apresento um projeto. Vão fazer do limão uma limonada. E vamos para o nosso intervalo. Gente, eu quero agradecer aqui a direção do SBT, meu amigo Barreto. Agradecer ao Luquinha do Vale. Todo o apoio que vocês deram para nós. Agradecer a Deus, agradecer a vocês que estão nos acompanhando. E vamos bombar essa audiência aqui, viu, gente? Agora eu vou ler a nota, esclarecimento da prefeitura. Como diz um, outro dia comentando com um advogado, inclusive, o senhor Renato, lá de Mirassol, o doutor Fleury. E eu e ele batendo um papo jurídico, ele disse o seguinte. Quando tem muito argumento, duas palavras são suficientes. Dizia Miguel Reale. Passou de duas, já começa a complicar. A prefeitura mandou uma nota. Se eu for ler ela aqui inteira, gente, eu vou ficar até amanhã. Mas eu vou resumir ela aqui, olha só. Ela afirma que ao assumir a gestão do município em 2017, encontrou a folha de pagamento sobrecarregada. E que estava infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Por isso, tá? Houve um procedimento de transposição dos cargos, que é, no caso, as professoras, que seria ilegal. A prefeitura também disse que a ação discute apenas a legalidade da lei e que não foi retirado nenhum direito dos servidores. Bom, vou melhorar aqui essa nota, para vocês continuarem entendendo. Realmente, foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça? Foi verdade. Essa lei foi feita por outro prefeito? Foi verdade. Mas, veja bem, gente, existe uma solução. Por quê? Seria totalmente ilegal se este cargo, que foi renomeado, na verdade, se fala tecnicamente emprego, tivesse dado a elas um requisito que elas não tinham do concurso público. No caso, elas tinham. Pode ir passando aí o VT, gente. Então, veja bem, o que eu quero dizer para vocês? O mais importante agora, nesse momento, é que o prefeito ouça o clamor da sociedade. Você que está aí assistindo, você que conhece as professoras, vai na rede social, gente. Vamos mostrar pressão, vamos mostrar força, viu? Agora, quero dar um lado bom para vocês. Mostramos o lado ruim, que está aqui do lado, Mirassol. Mas vamos mostrar um lado bom? Roda um VTzinho para mim aí. Como é a educação lá na Finlândia? É uma brasileira, a Luciana, que vai contar para nós. Roda aí para a gente, rapidinho. A Finlândia tem um espaço territorial equivalente ao estado de Goiás. Com 5 milhões de habitantes, o país é pequeno no tamanho, mas gigante na qualidade da educação. O professor é tão valorizado que é considerado um verdadeiro treinador de astronauta. A gente tem esse slogan na Finlândia que educador é treinador de astronauta. Por que astronauta? Porque é uma profissão que ela permeia o imaginário da criança. E a gente sabe que o astronauta precisa estudar bastante isso e aquilo. Então, como a gente fala que o educador é treinador de astronauta, nós estamos remetendo muito que nós formamos as profissões. Nós somos os formadores de profissões. E por isso, precisa ter esse cuidado, essa atenção em ver como é que estamos cuidando desse formador. Luciana, você como professora na Finlândia, quais foram as características que você acredita que o Brasil poderia aprender? O respeito ao próximo, a honestidade, isso é muito grande. Quando a gente fala também do respeito à formação do educador, o respeito à jornada da criança, isso entraria muito na questão daquela alfabetizão acelerada que tem no Brasil, que todos os pais têm orgulho de dizer que a criança começou a ler com três anos, mas será que a gente está trabalhando o sócio emocional dessa criança para ela entender o porquê ela precisa ler? O levantamento do Ibope aponta que três em cada dez jovens e adultos brasileiros são analfabetos funcionais. São mais de 38 milhões de pessoas que, apesar de saberem ler e escrever, sentem dificuldade para compreender simples textos. A professora Luciana confirma que, para reverter este cenário, estagnado há mais de dez anos, nosso país deve investir melhor na educação de base. E, com certeza, sem sombra de dúvida, deveria investir muito mais na educação infantil. Porque, quando a gente investe na educação infantil, colhemos os frutos no fundamental e no ensino médio. Acho que a sacada principal no Brasil, no momento, é a gente aprender a ter a cultura do planejamento a longo prazo. Do que você traz da Finlândia que você quer aplicar para melhorar o nosso país, até como você disse, a sua casa? Eu acho que é muito importante a gente ver que, quando a gente coloca uma criança no mundo, é de nossa responsabilidade fazer que essa criança vai impactar o mundo de uma maneira positiva. Então, eu acho que o que eu trago de inspiração, o que eu queria muito ver aqui, é a gente focando mais na infância, focando mais no deixar a criança ser criança. E o brincar, é muitos pais, quando é que a criança vai começar a aprender? Mas ela não tem um botão ali dizendo, agora eu vou aprender, agora eu vou brincar. É de responsabilidade nossa ensinar a criança a perceber que ela, ao mesmo tempo que ela brinca, é uma oportunidade também de aprender. Eu acho que esse também é um dos, das inspirações. Bola azul para os nossos educadores. O problema do Brasil não é, não são os educadores, é quem cuida da educação em alguns casos. Temos o péssimo exemplo aqui do lado, que queremos reverter e dar bola azul, e temos o ótimo exemplo lá na Finlândia. Lembrando que, inclusive, o Brasil tem entre os 10 melhores educadores do mundo, um rio pretense, o Diego Mafuz, que tem um trabalho maravilhoso lá no Santo Antônio. Grande abraço, pessoal do Santo Antônio. E é isso aí, gente. Estamos aqui, participe, mande WhatsApp, e amanhã vamos falar de crimes de ameaça. Não deixem de assistir amanhã. Obrigado, a paz de Deus esteja com vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Obrigado. 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 Obrigado.